Quarta-feira, 6 de março, em Gênesis. Com o passar dos anos, Lúcifer contempla a cidade enquanto a torre atinge quinze andares. Semiramis, ignorada por seu filho, descobre sua gravidez. Lúcifer encoraja o povo a venerá-la como uma divindade. À medida que o dia cede lugar à noite e a terra começa a tremer, o pânico se instala. A estrutura da torre se desfaz, impedindo a comunicação entre as pessoas, agora falando línguas distintas. Parte da torre é reconstruída, renomeada como Zigurati, e Semiramis é reverenciada como uma deusa. Deus profetiza que, embora novas cidades sejam construídas pelos povos ao longo do tempo, será de cem que nascerá Abraão, o qual, indignado com a proliferação de ídolos, ganhará atenção divina. E para mais vídeos sobre a novela Gênesis, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações. E para mais vídeos sobre a novela Gênesis, inscreva-se.